Bom, começando aqui mais um vídeo, então acho que é o final, vamos ver se a gente termina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. E aí está! E aí E aí, está! E aí 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Não me resta outra escolha. Blasfenos relutantes em se arrepender. Serão submetidos ao chicote. Por que você resiste? Ah, doeu, é? Criatura perversa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Blasfenos. Obíso dos perversos não será tolerada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Controle, responda. Eu tô com o pacote. Vai ser difícil explicar isso aqui na imigração. Bom trabalho, Ada. Abandone o local agora. Entendido. Alguém irá buscar você. Você. Espero que esteja tudo bem com você também, Leon. Aqui é a parte do Leon, né? É. Settler! Seu renegado, filho! Você rejeitou o Gordo Sacrado, o Glorioso Dó, e se unir a todos nós. Você precisa de uma solução! Não vai demorar para as bombas nessa ilha começarem a adotar. Hora de finalizar tudo. Interessante. Justo o que eu tava procurando. Não vai demorar para as bombas. Tchau, tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Ainda dá tempo, se eu correr! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vou te dar um corpo sangrado. Tchau, tchau. 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 Ó. Tchau. os modelos né, para liberar a arma tem que fazer no modo popstar né A CIDADE NO BRASIL o ó tá gente olha isso aí o final é o adlc Tchau.